Olá a todos, bem-vindos ao canal Ave Fauna. Eu sou o Orildo Lima e hoje vou mostrar para vocês aqui a continuação daquele vídeo que eu fiz aí no passado, que eu instalei uma caixa isca, né? E hoje eu vou mostrar para vocês que essa caixa isca teve captura, não sei desde quando, porque faz tempo, né? Que eu botei aqui, não lembro quantos dias. E hoje é a segunda vez que eu vim olhar. A primeira vez eu vim olhar não tinha nada, e a segunda vez eu vim olhar agora já tem abelha, né? Eu vou ampliar aqui um pouquinho para vocês, que eu estou sem macacão, só passei mesmo por aqui e vou olhar. Vocês conseguem ver aí o movimento de abelha, né? Coloquei aquela entradinha lá, que eu expliquei, de lencio umedecido, né? Deu uma marca aí famosa. E pode ser fechada, né? Pode fechar de noite, por exemplo, e pode transferir. Já que é furadinha uma tampa, eu deixei a tampa furadinha, né? E assim evita dela estar se bagunçando muito, né? Beleza, galera? Então esse foi mais um vídeo aí. E a minha principal dúvida era se elas estranhariam ali a entrada de plástico, né? A cor e tal, né? Mas pelo jeito deu tudo certo. Elas estão com bastante movimento aqui a tempo mesmo de floração. O eucalipto aqui próximo. Então eu fico feliz aí que deu tudo certo. Beleza, galera? Agora é só esperar meu cunhado Bito. Eu chamo carinhosamente de Bitoca. Ele vim fazer aí a transferência desse enxame para uma caixa de madeira. Falou, galera? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E esse aqui é o local, ó. Um pindobal, um maranhão, né? Coco Babassu, que é um pindobal, as palmeiras pequenas. E ali eu coloquei bem no tronco de uma embalbeira. Firmei ela ali, entre os galhos. Da palmeira e de uma embalba nova que está vindo ali, ó. E passei um arame. Está bem firme. Falou, galera? Valeu!